Bom, com relação a cada R$50 que tem direito a se cadastrar, como é que funciona esse cadastramento? Isso, então o cliente chegando no estabelecimento conveniado, fazendo sua compra, são cupons limitados. A cada R$50 você tem direito a um cupom. Então, um exemplo, você compra lá R$120, dá direito a dois cupons e fica um saldo. Aí que está o bom da campanha. Esse saldo, aí ele vai comprar na loja do Gilberto, mais uma compra. Aí esse saldo é somado àquela compra, dividido então por R$50 de novo, agregando os outros cupons no portfólio dos cupons do Gilberto, ali do cliente que comprou no Gilberto. E se sobrar saldos ainda naquela campanha, leva para uma terceira, para uma quarta. Ele pode ficar usando saldos até o fim da campanha, em setembro. Até o dia 26, 27 está valendo. Está valendo. O que você recebe saldo é para abrir, para abrir o cupom, ele tem que ser R$50, tá? Para começar. Para for menor, não abre, né? Então não adianta, vamos dizer, ficar um saldo de R$20 e a pessoa comprar R$30, aí vai gerar. Não, ele tem que ser acima de R$50. Comprou R$50 e dois, os dois ficam para o próximo. Isso, exato. Tá, mas tem que começar com R$50. Tem que começar com R$50. Tem que ter uma norma, né? Hoje é R$50, infelizmente devido a essa conturbada que nós estamos passando na economia. A embalagem é pouca para R$50. É verdade, né?